Em té, em té, já tô me arribando, não posso mais ficar Cortar o café, então se em té, vou pra outro lugar Tu fica esperando em té, onde eu puder te buscar Em té, em té, já tô me arribando Encontrei a mamãe e falei, tu achou essa cachaça? Eu tava vindo lá da Pituba, eu cheguei ali em Ondina e encontrei no cruzamento ali Tava com um despacho lá com duas garrafas de cachaça Falei, bora carregar a cachaça, eu e o Fernando, né? Fernando era um amigão que eu tinha lá em São Paulo, eu morava na 8 de dezembro E o mamãe morava na Precisa Isabel, né? Aí quando chegamos lá com essas duas garrafas de cachaça lá no bar do Chico Aí encontramos o mamãe, bora lá pra casa, bora lá pra casa, ô moço Aí não deu nada com pressa não, porque teve que tomar as duas garrafas de cachaça Do despacho Do despacho Não é brincadeira não, é vida difícil Mas o mamãe era um cara muito legal Não ligava pra nada não E as composições dele são... O mamãe era fantástico Teve um dia que a gente tava ali no bar, ali embaixo, ali Ali na Praça da Feira Santos Ninteles chegou e falou assim Teja preso Quem? Santos Ninteles era o delegado Era o pai dele Era o pai Teja preso, ele gritou quem? O violão Aí tomou o violão de mamãe Tomou o violão de mamãe, carregou Aí eu falei, ô mamãe, lá em casa tem um Ele falou, busca, busca porque ele vem prender o teu também Corri em casa, pegou o violão, quem disse que ele foi mais lá Mas a gente pirraçava o velho Ele era o delegado, né? Ele era o delegado daqui de Canaã Queria botar moral Queria botar moral Teja preso Quem? Engraçado O violão Eles criavam galinha e mamãe As galinhas do pai pra ir comer É, as galinhas daqui de casa Era izinho, mas mamãe, comia tudo As galinhas aqui da casa do meu pai Ainda convidava vocês ainda Ainda chamava a gente pra comer Mita que cozinhava tudo É Gostei, gostei, gostei